E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu comprei aqui pra casa, que mano, vai fazer história aqui no canal, tá ligado? Faz muito tempo que eu quero fazer isso e eu confesso pra vocês que demorou muito pra mim criar coragem que foi pra comprar uma ponte gigante pra piscina aqui de casa. O Eduardo sabe do que eu tô falando, porque ele viu o preço da ponte, 700 reais, mano. É maluco, velho, mas olha aqui. 700 reais. Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E logo em seguida, a gente vai fazer alguns testes com ela. Até porque eu queria comprar essa ponte pra piscina, mano, pra mim fazer alguns experimentos aqui meio maluco, sabe? E olha o tamanho disso daqui. Olha o tamanho dessa madeira, mano. Olha isso aqui, velho. É muito grande, mano. Opa, quase que eu caí. É muito grande, você dá pra construir um prédio com isso aqui, velho. Ó, o negócio vem até aqui, mano. E a intenção é colocar essa ponte aqui pra gente tentar atravessar, né? Você acha que dá pra atravessar do que, Eduardo, isso aqui, velho? De mini-moto, de bike. De mini-moto não é muito arriscado, velho. Colocar a mini-moto, tadinha. Eu não ponho a minha mini-moto aqui, não. Colocar a mini-moto em jogo? Ô, eu acho que daria pra testar com a Mad Max, mano. Você tem coragem? Eu tenho. De moto? Só que se cair e a Mad Max nunca mais liga. Então, acho que tem que ir de uma vez. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, Eduardo? Vamos ver. Mano, vamos aqui no fundo. Que as motos estão aqui. Mini-moto, bicicleta. E a gente pode tirar uma ideia boa aqui, sabe? Eu já tava pensando em fazer isso de Mad Max. A Mad Max, ó. Tá aqui, tá ligado? E, nossa, seria uma pena, né? Fazer isso com a Mad Max. Ó, eu acho que, tipo assim, dá pra gente fazer com a moto, sabe? Só que é melhor a gente fazer o teste primeiro com a BMX. BMX eu vou dar. Você não acha? Eu já vou olhar. Não, de BMX eu também tenho coragem. Agora, de moto dá o medo de estragar a moto, mano. Estragar, mas... Né? Porque, por quê, galera? Será que aquela madeira ali aguenta a Mad Max? Eu acho que não sei. Eu acho que não sei. É resistente, mas a moto é pesada, hein? O que dá medo é estragar a moto. Porque a Mad Max, galera, é cheia dos apetrechos, né? Você pode ver aqui, ó, que o painel dela é preso com silver tape, tá ligado? O tanque aqui, ó, vocês podem ver que tem toda a segurança do mundo. Olha lá, ó. Ó, é só puxar com muita força ali, ó. Vixe, mas acabou de quebrar. Então. Hã? Acabou de quebrar. Meu Jesus. Tô falando, a moto tá nova, mano. Me dá dó de... Já pessoas caem com ela na piscina, mano. A Mad Max. Tem até uma buzina. Tem até a buzina, ó. Ó a buzininha dela, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai posicionar a ponte aqui na piscina. Enquanto isso, você já vai deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal pra gente trazer muito mais conteúdo igual esse. E, galera, eu confesso pra vocês. Tá me dando um friozinho na barriga aqui em saber que eu posso cair dentro dessa piscina que tá congelante. Aqui na minha cidade, tá tipo assim, 15 graus, 13 graus. Tá muito frio. Então a água não vai tá nada quentinha, tá ligado? Vai tá bem gelada. Já quer fazer o teste de pular aí dentro da piscina com a bike? Ah, tá gelado. Ó, vamos tentar atravessar na ponte, né, mano? Galera, mano, olha o tamanho da ponte que ficou na piscina. Olha isso daqui, mano. Ficou muito grande, velho. Ficou muito grande, tá ligado? Olha o tamanho dela. Tipo, pega a piscina inteira, mano. Dá pra fazer de todos os lados, né, Eduardo? Dá. Mano, será que aguenta atravessar em pé ali? Quer fazer o teste primeiro? Ó, eu vou tentar. E se eu conseguir, você vai? Eu vou. E se eu não conseguir? Eu vou também. Então beleza. Mano, será que isso aqui vai dar ruim? Eu não vou nem colocar roupa de banho. O Eduardo foi lá e colocou esse shortinho aí com medo de se molhar. Eu tô com medo, velho. Eu não vou nem colocar o short. Eu vou do jeito que eu tô aqui, mano. Se for pra mim cair na água, velho, eu vou cair de tênis, de camiseta, de calça e tudo. Então, ó, tô posicionado, Eduardo. Você vai torcendo aí por mim, Eduardo. Ai, 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 mano. Eu acho que tem que se doar mesmo, Arquim, vai. Vai. Balança. Tem que se doar mesmo. Mano. Meu Deus. Nossa, já relou. Eu tô caminhando sobre as águas. Já relou. Tá andando sobre as águas. Mas eu tô intacto. Meu Deus. Oi. Mano. Não acredito, velho. Funciona. Galera. Mano do céu. Vai, Eduardo. Vai pra você ver. Moleque. Cuidado pra cair. Não, não. Sai. Sai. Sai, Eduardo. Vai, Eduardo. Não, a pé foi de boa. De bem que você quer ser o primeiro a tentar? Pode ser, eu vou. Ó, moleque tá brabo. Cadê a bike? Tá lá. Lança a da braba. Lança a braba. Lança a braba. Galera, essa eu quero ver, Eduardo. Você tem que ir na concentração, tá ligado? Porque se cair, mano, vai direto pra piscina. Congelada. Direto pra piscina. Piscina congelada. É, então, mano. Tá frio aqui. Concentração. Vem cá, se posiciona aqui, ó. Se posiciona. Ai, ai, ai. Se posicionou aí. Você quer fazer algum ensaio antes ou não? Ah, eu só não quero cair na água. Ó, então eu desejo aí boa sorte. O corredor tá aí. E, mano, se você conseguir de bike, eu vou de moto de primeiro. Não vou tentar de bike. Sério? Se você conseguir. Se eu conseguir. Se você conseguir. Se eu não conseguir, você vai de bike. É, pode ser. Então vai, então vai. Fechou, então. Então vamos, então vamos. Ou eu vou de moto logo na vez também? Não sei o que a galera quer. Eu vou de bike. Vamos ver. Se você acha que você tá pronto, essa é a hora. Eu acho que eu acho melhor ir de lá. Hã? Olha lá, tá enrolando, tá enrolando. Então vai, então vai. Vou pular de lá. Xiii. Espera em ar, porque é piloto profissional. Galera, vocês estão vendo que ele tá meio com receio aqui, né? Mas vamos fazer o seguinte. Pegou o embalo aí? Ah, meu. Dá medo, vai. Já vai direto? Ih. É a ponte na piscina, mano. Super ponte na piscina. Pegar o embalinho, velho. Nossa, pior que bagulho. Dá um medo, velho. Ai. Não vai, mano. Não é, Eduardo? Não vai. Não é, Eduardo? Espera aí, velho. Galera, mano. Eu já tô com medo por ele aqui, tá ligado? Ó. Fazer o seguinte. Vou te esperar aqui desse lado a chegada. Nossa, eu não vou zoar, não. Não vou zoar, mano. Te juro. Lá vai ele. Ih. Ó. Ai. Foi. Nossa. Nossa. Tá pega. A bike é boa mesmo, hein, velho. Tem que se equilibrar, Mike. Bateu ali bem no toco da bike. Bateu a roda. Boa, moleque. Não, mas o importante é que você conseguiu. Molhou o pé? Molho. Mas, quase. Não sei. Eu fiquei com medo. Você conseguiu. Eu vou de Mad Max agora, hein. Você vai de Mad Max? Quer que eu vou mais uma aqui? Não, eu vou de Mad Max agora. Galera de moto, será, mano? Ai, 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 ai. Agora é a hora, mano. Vamos pegar a braba ali. Vamos pegar aqui a venenosa, moleque. Essa eu quero ver, velho. Ai, 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 ai. Mano, será que vai dar certo? Vai cair. Nossa, vai cair. Eu quase caí de bike, velho. Duas horas depois. Aí, galera. O monstro está na jaula aqui. O cara está falando que eu vou cair. Nossa, você vai cair, velho. Por quê, cara? É impossível, velho. Ué, será, velho? Nossa. Vamos? Vai, vai aqui, velho. Poxa, o negócio já está encortando inteiro, velho. Vai, eu estou falando. Tem que tirar certinho, velho. Meu Deus do céu, velho. Mas é possível, velho. Não cai não, mano. Hã? Olha como que está balançando. Vai quebrar? Acho que não, velho. Difícil que quebrar essa madeira, hein. E, meu, eu vou fazer um teste. Fazer um teste. Hã? Se duvidar, parece que a Mad Max é mais fácil que a BMX. Será, mano? Porque vai mais rápido. Vai de uma vez, né? É. Mas será? Ou vai, ou vai. É a hora. É a hora. Deixa o like nesse vídeo, é sério? Merece muito, velho. Muito, muito. Esse homem é doido. Vai da merda, vai da merda. Vou posicionar aqui a nave da Shinerai. Mano, se for pra não cair, é melhor cair pra aquele lado. É, é melhor pra aquele lado lá. Você põe pra tirar ela. Um, dois, três, três. Mó. 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 Não, mentira. A ponte funcionou, mano. Mentira, velho. 100 mil likes. Nossa. Galera. Mano, que loucura, velho. Mentira que você conseguiu. Nossa, mas nem eu tô acreditando, velho. Nem eu. Eu jurava pra você que ia cair, velho. Mas molhou bem. Afundou. Você não tem ideia do tanto que afundou. Caraca, velho. Boa, Eduardo. Boa. Boa. Parabéns. Dominou, dominou. Dominou. Conseguimos. Atravessamos de BMX. E atravessamos de moto. Isso é um sinal que, mano, que a Mad Max ainda vai viver muito. Eu achei que ela ia morrer hoje. Esse não era o momento dela, galera. Eu já tava até preparado pra cair na piscina gelada. Felizmente, graças a Deus, deu tudo certo. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês e mais ideias que vocês acham que a gente pode tá fazendo aqui com a nossa super ponte. Não é não, Eduardo? Porque, mano, dois desafios insano a gente já fez. Agora eu acho que difícil mesmo seria de mini moto. Minimoto seria... Ô, eu quase caí de BMX, velho. De mini moto eu acho que vai ser difícil, hein, mano? Mas vamos deixar pra galera aí caprichar nos comentários e nos 100 mil likes, né? 100 mil likes a gente faz. 100 mil likes. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Ui. E é nóis. É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri